Olá, estamos novamente para trabalharmos a segunda fase do processo do planejamento estratégico. Neste momento nós vamos analisar três coisas importantes para o planejamento estratégico, principalmente na administração pública. Um dos primeiros itens é a declaração de valores. O planejamento estratégico é uma questão dinâmica. O planejamento estratégico está sempre em mudanças. Ele não pode ser estático e não pode ser definido numa fase temporal de uma organização sem que nesse período sejam revistas as ações que foram planejadas. Há uma pequena diferença nessa questão em relação à organização privada e à administração pública. Na administração, na organização privada, o tempo é condicionado às possibilidades da organização. Na administração pública, o tempo é disponibilizado a partir de um período de eleição, digamos assim. Por exemplo, todo governante dispõe de quatro anos para estabelecer o seu planejamento de ações para o governo. Isso restringe muito a mobilidade e a flexibilidade de um planejamento estratégico na administração pública. Obviamente que todos os governantes estabelecem o planejamento estratégico a partir de toda uma característica de governabilidade e sempre com visão de curto, médio e longo prazo. As ações mais importantes que poderão definir a sua ação, elas são estabelecidas num período de quatro anos. Mas muitos governos, e hoje principalmente visando a necessidade de estabelecer um planejamento estratégico de mais longo prazo, estabelecem os seus planos de governo para 20, para 10, para 20, para 30 anos. Então vamos pensar assim, a estabelecimento de valores. O que significa declaração de valores dentro de uma organização? Como que nós podemos sensibilizar todos aqueles que participam do processo da organização para que nesse momento eles entendam a necessidade dos valores que a organização tem que professar? Então nós temos um espaço de processo dentro da organização em que são estabelecidos os valores, num segundo momento qual é a missão da organização, num terceiro momento a visão da organização e os fatores críticos de sucesso. No processo estratégico do planejamento estratégico, nessas etapas do processo de planejamento estratégico, o que que são declaração de valores? São aqueles valores que orientam, que guiam as atividades da organização, não importando o tamanho dela e não importando a classe dela, se ela é uma organização privada ou é uma organização governamental ou organização pública. Alguns exemplos de diferencial e benefícios que a declaração de valores traz para a organização. Primeiro, ela cria um diferencial competitivo perante o mercado. Por quê? Porque todos aqueles que fazem parte da organização, veem a organização da mesma maneira. Todos os seus, todo o grupo de pessoas que constrói a organização, pensa da mesma forma. Orienta o comportamento da organização, o comportamento ético, o comportamento organizacional. e também fundamenta o resultado e a avaliação da organização. Uma organização que tem a sua declaração de valores bem firmada, ela sabe para onde ela vai e como ela vai agir. Para vocês terem um exemplo disso, o Instituto Nacional de Seguro Social, declara como valores do seu negócio a ética, o respeito, a segurança, a transparência e o profissionalismo. Com esses valores, ela procura atender ao mercado de maneira respeitosa. Uma outra é os correios. Quais são os valores que o correio professa para o seu negócio? Primeiro, satisfação dos clientes. Segundo, respeito aos seus empregados. Terceiro, ética nos relacionamentos. Isso é fundamental. Competência profissional. Todos os nossos profissionais têm que ser bem treinados. Compromisso com as diretrizes governamentais. E aqui entra uma diferença entre o privado e o público. Sempre o público tem que estar voltado para o que a lei determina. Responsabilidade social. E isso todas as organizações devem professar. E excelência empresarial. Então, essa é a declaração de valores para uma organização. E para que isso seja bem explícito dentro da organização, é importante que a cúpula da organização explique detalhadamente a todos os representantes, a todas aquelas pessoas que estão dentro da organização, o que é declaração de valores. O segundo item, a missão. O que é a missão da organização? Representa o ramo ao qual ela pertence. A missão comunica interno e externamente qual é o propósito do seu negócio. Primeiro, ela ajuda a concentrar os esforços numa direção comum. Para onde nós queremos ir? Serve de base para a alocação de recursos organizacionais. Estabelece áreas amplas de responsabilidade por tarefas dentro da organização. E a missão também transmite finalidade e identidade organizacional. Porque motiva os seus funcionários a dar o melhor de si para aquela organização. Eles sabem para onde a organização quer ir. E ajuda a aumentar a produtividade. Uma questão importante que você precisa observar é a missão define quem você é e o que faz. E para isso é muito importante ter uma missão bem definida. Como exemplo da importância da missão, a Petrobras tem como missão atuar de forma segura e rentável. E isso é muito importante. Com responsabilidade social e ambiental nos mercados nacional e internacional. Fornecendo produtos e serviços adequados às necessidades dos clientes e contribuindo para o desenvolvimento do Brasil e dos países onde atua. Ou seja, ela estabelece todas as suas regras para atuar no mercado que ela está. Como você faz a missão de uma organização? Da mesma forma que a declaração de valores. Reúne todos os participantes do estabelecimento do processo de planejamento estratégico e define em conjunto para onde nós queremos ir. Então, essa é a questão da missão da organização. Agora nós iremos visão. A visão é a bússola da organização. Visão é o que a empresa quer e em quanto tempo ela quer ser aquilo que ela propõe. Um conceito mais elaborado diz que visão é a imagem compartilhada daquilo que os gestores da organização querem que ela seja ou venha a ser no futuro. E ela está expressa em poucas frases. A visão deve ser elaborada a partir de alguns elementos. Por exemplo, ela tem que motivar e inspirar as pessoas da organização. Ela precisa ser clara e concreta. Ou seja, não adianta propor uma visão sem um fundamento. Ela tem que mostrar aonde a organização quer chegar. Porque isso é a questão da visão de uma organização. Abranger o espírito desejado pela organização. E ela tem que ser, além de tudo, desafiadora e sair da sua zona de conforto. Porque uma visão muito confortável não leva a organização a lugar nenhum. Um exemplo de visão. Vamos pensar aqui em uma organização governamental. Caixa Econômica Federal. A Caixa, a visão da Caixa. Vejam como é importante todos esses detalhes na criação da visão. A Caixa será referência mundial como banco público integrado, rentável, socialmente responsável, eficiente, ágil e com permanente capacidade de renovação. Manterá a liderança na implementação de políticas públicas e será parceira estratégica dos governos estaduais e municipais. Consolidará sua posição como banco da maioria da população brasileira, com relevante presença no segmento de pessoa jurídica, excelente relacionamento com seus clientes. E manterá relacionamentos sólidos, coesos e inovadores com parceiros competentes e de forte compromisso social. Se isto não estiver internalizado em todas as pessoas que compõem o recurso humano da Caixa Econômica Federal, de nada adianta a Caixa Econômica Federal escrever. Então, visão diz respeito àquilo que a organização quer ser no futuro e significa que ela ainda não atingiu as metas mais expressas da visão. Fatores críticos de sucesso de uma organização. Esse é o último item e que é onde a organização estabelece que não é a organização que define esses fatores. O mercado é que faz isso, mais precisamente com o olhar do mercado. Primeiro, o que a organização deve ter para sobreviver ao mercado em que atua? Ela precisa estar atenta a tudo o que acontece no meio externo e interno. O fator crítico do sucesso não é um elemento, prestem atenção, que a organização tem ou não tem. Ele é um elemento que a organização faz bem ou não faz. E para que você tenha fatores críticos de sucesso, primeiro, vamos pensar aqui no planejamento estratégico do Hospital Universitário Federal de Santa Catarina. Primeiro, gestão profissional, credibilidade, estabelecimento de parcerias, captação de recursos, valorização profissional, institucional e pessoal e qualidade na atenção à saúde. Esses são fatores críticos do sucesso dessa organização. Sem isso, por mais que ela estabeleça bons valores, uma boa missão e uma boa visão, ela não atinge o sucesso necessário que ela precisa. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto